Um projeto que incentiva o hábito de ler e o conhecimento pela doutrina espírita. É a Roda da Leitura, um projeto desenvolvido no Dias da Cruz, que vem conquistando crianças e jovens. Com o tempo a gente começou a aprender várias coisas que a gente tinha dúvidas, que a gente tinha medos, como hoje, que a gente tem o medo da morte. E com os livros a gente acaba ou descobrindo coisas novas, ou aprendendo. A atividade acontece uma vez por mês e envolve cerca de 150 estudantes. Hoje nós temos uma vasta literatura, Infanto Juvenil, que está trazendo conhecimento, o estudo doutrinário espírita para esse público, com uma linguagem mais adequada, uma linguagem mais apta para o público Infanto Juvenil. Os livros espíritas são selecionados na biblioteca da instituição, de acordo com as faixas de idade. A literatura espírita, Infanto Juvenil, ela traz exemplos de condutas, de vivências, de comportamentos, onde a criança e o jovem podem se identificar com aquela postura, e portanto, saber como agir lá fora. Depois que as obras foram escolhidas, cada evangelizador prepara o trabalho que será desenvolvido. Feita a leitura prévia do livro, se pensa no grupo, como que essa história vai ser contada para as crianças, então cada evangelizador vai ficar responsável por uma parte da história, da maneira como vai ser contada essa história, e elaborado materiais. O que se espera dessa galera são hábitos saudáveis para com a vida, através da leitura, o aperfeiçoamento da língua. Com a doutrina espírita, escolha as boas no caminho do bem. Se espera que não tenha final esse projeto, se espera que ele continue pelos anos da evangelização, porque assim como a leitura é essencial na vida do ser humano, a leitura espírita é mais essencial ainda. A leitura espírita, escolha as boas no caminho do bem.